Fala na São Rubro Negra, hoje dia 18 de março estamos aqui no estádio Manoel Barradas acompanhando um pouquinho do dia do Esporte Clube Vitória. Hoje foi dia de apresentação de um dos novos reforços do Leão para a temporada, o volante Luan, que foi apresentado pelo executivo de futebol Italo Rodrigues. Em seguida, o time profissional do Vitória fez um jogo treino contra os juniores. Os atletas que foram ao campo foram os atletas que não começaram a partida no último domingo, aqui mesmo no Barradão, contra o Barcelona de Leos pelas semifinais do Campeonato Baiano. Vamos dar uma olhadinha em tudo o que aconteceu aqui hoje no Manoel Barradas. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá de Miami. Vamos lá. 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 Vamos lá.